A China lançou uma internet que baixa 150 filmes em 4K em apenas um segundo. O Torrent vai cantar. Olá, meus amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de hoje. China diz ter lançado a internet mais rápida do mundo. NASA produz gás quântico na Estação Espacial Internacional pela primeira vez. YouTube atualiza regras para monetização de conteúdos adultos e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um pouquinho. Em um experimento realizado no laboratório Code Atom, da NASA, a bordo da ISS, foi produzida uma mistura de gases quânticos a partir de dois átomos. Trata-se da primeira vez que a agência faz uma experiência tão complexa no espaço, algo que pode abrir espaço para novas tecnologias quânticas. Cientistas da Universidade de Hannover, na Alemanha, em colaboração com a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, foram os responsáveis por realizar os cálculos teóricos para a produção dos gases quânticos. O intuito do experimento é fornecer mais informações e possibilidades para os astrônomos realizarem estudos mais completos sobre os planetas, auxiliando na resolução de alguns dos grandes mistérios do universo. A manipulação quântica aconteceu remotamente pelos pesquisadores na Terra, e todos os próximos experimentos no laboratório Code Atom serão realizados da mesma forma. Outro objetivo é entender o comportamento quântico dos átomos em um cenário de microgravidade, que é diferente do conjunto de regras estabelecidos em um ambiente com gravidade. Os detalhes sobre os gases quânticos foram descritos em um estudo publicado na revista científica Nature. De qualquer forma, é importante destacar que as tecnologias quânticas já são utilizadas em diferentes áreas, como em smartphones, GPS e dispositivos médicos. Apesar disso, a novidade da NASA pode contribuir para o estudo das propriedades quânticas de átomos e da química quântica, principalmente em condições com microgravidade. Gostou do conteúdo? Então mantenha-se atualizado sobre ciência aqui no Tecmundo e acompanhe mais detalhes nos links aqui embaixo. O McDonald's está cada vez mais perto de você no mundo digital. Você sabia que 61% das vendas totais no McDonald's no Brasil acontecem por lá? E como uma forma de retribuir essa paixão dos consumidores, a marca lançou o programa de fidelidade Meu Mac no app. O Brasil é o primeiro país na América Latina a receber o programa. Segundo Magdalena Gonzalez-Victorica, Chief Technology Officer da Arcos Dourados, franqueadora da Master do Mac, a ideia do programa é beneficiar e customizar ainda mais a experiência digital do consumidor do McDonald's. Com o Meu Mac, os clientes acumulam pontos em cada compra que podem ser trocados por vários produtos do menu. Para participar é só baixar o app e preencher o cadastro com os dados solicitados, se cadastrar no programa e fazer a sua compra. Mais informações do programa você encontra aqui embaixo na descrição. Pessoal, Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tech Friday, acabou de acabar ou ainda tá rolando a live, então entra aí no canal pra você acompanhar todos os descontos animais. Além disso, nosso hub de ofertas já tá no ar com o link aqui embaixo. E vamos deixar um salve para a Acer, tá com uns produtos bem legais, corre lá. A Qualcomm apresentou uma nova geração de processadores para celulares, trata-se do chip Snapdragon 7 geração 3 voltado para tablets e celulares intermediários. Feito a partir de uma arquitetura de 4 nanômetros, o Snapdragon será utilizado por várias fabricantes de celulares com Android ao longo de 2024, mas os primeiros modelos com processador sairão já em dezembro deste ano. O novo chip mobile, lançado pela Qualcomm, conta com clocks de velocidade de até 2,63 GHz na CPU, sendo 15% mais rápido que o de antiga geração. A peça é formada por um núcleo prime que chega a essa velocidade, além de outros 3 cores de desempenho e 4 de eficiência. O Snapdragon 7 geração 3 tem ainda um desempenho 50% melhor que a geração anterior em GPU e 60% a mais de performance em recursos de IA por watt consumido. Isso significa que o componente não só processa mais dados rapidamente, mas também faz isso com a economia de energia para o aparelho. Alguns dos recursos que melhoram na prática nessa geração são a fotografia com menos ruído e detecção de rosto mais preciso. A conexão móvel por dados é 5G graças ao modem Snapdragon X63, com downloads de até 5 Gbps e locação de banda em até três frequências para melhorar a qualidade da internet, mesmo em locais de sinal fraco. O YouTube anunciou importantes mudanças nas diretrizes de materiais adequados para anunciantes afetando o conteúdo dos adultos. Com a atualização, vídeos como os que mostram nudez durante a amamentação e danças não-sexuais agora se tornam elegíveis para a monetização. A alteração vale para conteúdo, como aqueles em que uma mulher ensina a usar a bomba para tirar leite, com os mamilos visíveis e um bebê mostrado na cena, por exemplo. Anteriormente, esse conteúdo só monetizava se a areola não aparecesse na gravação. De acordo com as novas políticas, os vídeos sobre a amamentação no YouTube precisam incluir referências contextuais ao processo para se tornarem elegíveis ao programa de monetização, como um bebê se preparando para amamentar ou a lactação ativa. Os conteúdos que não mostram crianças continuarão sem a geração de receitas. A atualização foi baseada nos comentários dos usuários, nos quais esse tipo de material é citado como de grande utilidade para os pais de primeira viagem, principalmente segundo o YouTube. Dessa forma, a plataforma do Google decidiu valorizar os criadores, permitindo a eles obter renda com a visualização das suas produções. Já em relação aos vídeos que mostram danças, a remoção das restrições abrange alguns tipos de movimentos que aparecem nas gravações, como o rebolado. Dessa forma, tais conteúdos passaram a ser monetizados no YouTube, ganhando a capacidade de exibir anúncios durante a reprodução. Porém, o Google disse que continuará a deixar de fora do programa os vídeos de dança com cenas deliberadas e recorrentes de genitálias, seios ou bumbum. O mesmo vale para os conteúdos que trazem movimentos simulando atos sexuais e aqueles nos quais são exibidas roupas extremamente curtas. A fabricante sul-coreana Samsung confirmou que teve servidores acessados por cybercriminosos ao longo de um ano inteiro. Segundo o site TechCrunch, que obteve um comunicado de uma agência que representa a companhia, a Samsung foi alertada recentemente sobre um incidente de segurança, que resultou no acesso não autorizado de dados pessoais de clientes por invasores. As informações pessoais acessadas foram de clientes da loja digital da Samsung no Reino Unido, sem afetar outras regiões. Entretanto, a empresa não detalhou quantas pessoas foram afetadas pela invasão e nem como os cybercriminosos tiveram acesso a esses dados. Até o momento, nenhum grupo de cybercrimes reivindicou a autoria da invasão. Autoridades britânicas de proteção de dados já foram acionadas e devem investigar o caso. As informações acessadas incluem nome, número de telefone, endereço residencial e e-mail, dados que podem ser usados para ações criminosas no nome das vítimas ou aplicação de golpes contra outras pessoas, por exemplo. A China lançou nesta semana o que ela afirma ser a internet mais rápida do mundo, com capacidade de transmitir dados a 1,2 terabits por segundo, de acordo com as empresas envolvidas no projeto. A velocidade é cerca de 10 vezes maior do que a taxa oferecida pelas redes mais avançadas do momento. Superando um prazo global que previu o lançamento do serviço de internet de ultra-velocidade acima de 1 tbps, apenas em 2025 a iniciativa é composta por uma rede com aproximadamente 3 mil quilômetros de fibra ótica. O cabeamento liga as cidades de Pequim, na região norte do país, a Gangzhou, no sul, passando por Wuhan, na parte central. Essa nova linha foi ativada em julho, quando começaram os testes que ajudaram a comprovar a alta velocidade fornecida pela rede de backbone. A maior parte das redes semelhantes atuais operam a apenas 100 gigabits por segundo, mas a atualização recente de um backbone nos Estados Unidos permitiu alcançar 400 gigabits. Lançada oficialmente pelo governo chinês na última segunda, a internet mais rápida do mundo foi desenvolvida por meio de uma parceria entre a Universidade de Tsinghua, China Mobile, Cernet Corporation e Huawei. Ela faz parte da infraestrutura de tecnologia da internet do futuro da China. Muito mais rápida do que os serviços atualmente disponíveis, a nova rede de internet de ultra velocidade da China é capaz de otimizar transmissões online, downloads e muitas outras tarefas. Com ela, o usuário consegue baixar 150 filmes em 4K em apenas um segundo, explicou o presidente da Huawei. Para aproveitar toda a capacidade oferecida, é necessário utilizar um roteador ultra rápido desenvolvido pelos participantes do projeto, o que pode limitar o alcance do serviço. Dessa forma, a rede não deverá estar disponível tão cedo para os consumidores residenciais. A princípio, a novidade vai atender empresas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos do governo que necessitem de transferências de dados cada vez mais rápidas. As áreas de saúde e segurança nacional também serão beneficiadas, assim como os veículos elétricos conectados. Constantemente pressionada a adotar o padrão RCS de mensagens, a Apple confirmou que os iPhones serão compatíveis com o modelo a partir de uma atualização de software. A informação foi confirmada pela empresa ao site 9to5Mac. De acordo com a Apple, essa atualização será distribuída no próximo ano e deverá melhorar a qualidade das mensagens trocadas entre usuários do iPhone e do Android. Com a atualização, as mensagens também poderão ser trocadas via internet móvel ou Wi-Fi. A Apple afirmou que acredita que o RCS vai oferecer melhor experiência de interoperabilidade quando comparada ao SMS ou MMS. Ele funcionará ao lado do iMessage, que continuará sendo a melhor e mais segura experiência de mensagens para usuários da Apple, disse a empresa em comunicado. Com a adoção, as mensagens poderão utilizar recursos mais atuais em comparação com o atual padrão entre as plataformas. Isso significa que os usuários poderão enviar arquivos de foto e vídeo com mais resolução, utilizar funções como configurações de leitura, compartilhamento de localização e mais. Por outro lado, como explica a companhia, o iMessage continuará existindo normalmente. Isso significa que os usuários de dispositivos da Apple poderão utilizar as duas opções separadamente. E aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de novembro de 1970, Douglas Engelbart recebeu uma patente nos Estados Unidos para seu indicador de posição XY para um sistema de exibição mais comumente conhecido como mouse de computador. Engelbart chamou seu dispositivo de mouse porque o cordão parecia uma cauda, então um ratinho. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Segunda não tem programa porque é feriado. Aqui quem fará é o Felipe Paião e amanhã tem mais com outros vídeos. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião e a gente se vê. Curtam o final de semana e o feriado. Um grande abraço. Tchau, tchau.